A fita de isolamento na frente das lojas é obedecendo as normas de flexibilização do comércio, que depois de vários decretos municipais proibindo os serviços não essenciais, agora foram autorizados. No segundo dia de funcionamento, a movimentação no calçadão de Imperatriz foi de poucas pessoas. Há também muitas lojas que continuam fechadas, mas segundo o presidente da Associação dos Logistas do Calçadão, Jardson Lucena, foi bem melhor que o primeiro dia, com a flexibilização iniciada na última segunda-feira. Esse fator de pouco movimento, primeiro as pessoas estão ficando em casa, em isolamento, para manter a segurança da própria saúde. E o segundo momento é porque muita gente está se habituando a trabalhar de forma online, fazer pedidos online, delivery e drive-thru. Então tem muita gente que está acostumada a isso, que já está pegando esse novo hábito. As compras têm sido assim. Quem sair de casa para ir a alguma loja, a escolha é feita na porta do estabelecimento. Você diz o que quer e o vendedor pega para você. Ou se não, o produto pode continuar sendo comprado de casa. Mesmo com a flexibilização do comércio, que permite a abertura de lojas que trabalham com serviços não essenciais, mas nas modalidades delivery e drive-thru, a prefeitura vai continuar fiscalizando para garantir as medidas de segurança. A Secretaria de Planejamento Urbano, a Vigilância Sanitária, a própria Guarda Municipal, o número é pequeno, não tem como a gente fiscalizar a contento, mais de mil, milhares de pontos comerciais de estabelecimentos. Mas a gente conta muito com a conscientização do nosso comerciante, do nosso empresário. Obrigado. 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 Obrigado.